A partir de agora, iremos dar uma olhada na pirâmide mais antiga do mundo que foi encontrada nesta selva. Quando se trata de descobertas científicas, a pesquisa possui a capacidade única de olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. À medida que as perguntas são respondidas sobre de onde viemos e como nossos ancestrais surgiram, podemos aplicar esse conhecimento ao futuro e olhar para sonhos e descobertas cada vez maiores e mais brilhantes. Desde as origens simples dos primeiros humanos até a possibilidade de comercializar viagens espaciais para entretenimento e turismo, é incrível que tais descobertas aparentemente desconexas possam se unir em sua capacidade de avançar o conhecimento e as capacidades da raça humana. Você provavelmente já ouviu falar das magníficas pirâmides de Gizé ou das belas pirâmides maias do México e da Guatemala. Essas estruturas megalíticas foram construídas, respectivamente, há 4.500 e 1.500 anos, de acordo com o consenso arqueológico. Seria surpresa para muitos que a pirâmide mais antiga descoberta no mundo pudesse ter sido construída há mais de 20 mil anos. O Monte Padam está localizado na ilha indonésia de Java e foi descoberto recentemente por uma equipe de pesquisadores internacionais e independentes liderados pelo geólogo, Dani Yuma Natavidjaja. Quantos anos tem o Monte Padam? Usando várias técnicas científicas, como o radar de penetração no solo, os pesquisadores identificaram três camadas diferentes cobrindo uma quarta camada inicial. Todas essas quatro camadas foram datadas de um período específico da história. A camada superficial 1 pode ter até 3.500 anos, a camada 2 cerca de 8.000 anos, e a idade da camada 3 é 10.000 anos. É possivelmente muito mais velha. Como foi há muito tempo, a idade máxima do sítio é difícil de determinar com precisão. De acordo com a datação atual, no entanto, pode-se afirmar com segurança que as primeiras construções do local começaram há pelo menos 10.000 anos. A descoberta é absolutamente inovadora. Se os pesquisadores estiverem realmente corretos, o Monte Padam seria a mais antiga estrutura feita pelo homem na Terra. A idade das várias camadas foi datada com precisão usando uma técnica chamada datação por carbono. A datação por carbono é uma técnica bastante simples, mas um pouco difícil de explicar. Em palavras simples, o material orgânico absorve carbono, incluindo uma certa quantidade de carbono 14 radioativo natural. Com o passar dos anos, o carbono decai, e, examinando as partículas de carbono nos tempos modernos. Os pesquisadores podem determinar por quanto tempo o carbono está se decompondo, e portanto, há quanto tempo o local em questão foi construído. Em vez de uma pirâmide, como as do Egito, o Monte Padam é uma estrutura semelhante a um terraço construída no topo de uma colina vulcânica existente. A estrutura em terraço é provavelmente comparável às pirâmides de degraus dos Maias. A estrutura megalítica, sendo a maior do sudeste asiático, era provavelmente usada como local de culto. A razão exata para a construção é difícil de determinar, e pode se tornar mais clara à medida que mais pesquisas são realizadas. As diferentes camadas do Monte Padam. As várias camadas que datam de diferentes períodos no tempo indicam diferentes épocas de construção no Monte Padam. 10 mil, possivelmente 20 mil ou mais. Anos atrás, as construções no local começaram pela primeira vez. 9 mil anos atrás, a estrutura era envolta em colunas de andesito. 7 mil anos atrás, provavelmente houve uma renovação que acrescentou uma camada adicional de pedra. Finalmente, cerca de 3 mil anos atrás, a estrutura foi coberta e escondida em uma camada de solo por razões desconhecidas. Apenas para ser redescoberta 3 mil anos mais tarde por pesquisadores de nosso tempo. A maioria das pesquisas até agora foi feita nas camadas 1 e 2. O sítio fica realmente misterioso, entretanto, quando vai além dessas duas primeiras camadas. Enterrado sob as duas primeiras camadas, há uma profundidade entre 15 e 25 metros do topo da estrutura. Ilman e sua equipe descobriram algo verdadeiramente especial. As técnicas de radar de penetração no solo GPR, encontraram e confirmaram a presença de várias câmaras, paredes, escadas e portões enterrados nas profundezas das ruínas na superfície. A partir de agora, Ilman e sua equipe podem apenas especular sobre a razão e o uso dessas misteriosas descobertas nas profundezas da terceira e quarta camadas da estrutura. Mais financiamento e escavações são necessários antes que mais detalhes possam ser divulgados. Críticas aos estudos realizados. Desde o relatório inicial, Ilman e sua equipe tiveram que suportar críticas ferozes da comunidade arqueológica global. Críticos e céticos afirmam que a pirâmide não é feita pelo homem, mas sim criada pela atividade vulcânica natural. Outro crítico afirma que a datação deve estar incorreta, porque não havia cultura capaz de construir tal sítio naquela área na época que os pesquisadores propõem. Ilman e sua equipe também foram acusados de usar métodos de escavação incorretos. Em outras palavras, a comunidade arqueológica está muito hesitante em aceitar as afirmações de Ilman. Se Ilman estiver correto, talvez tenhamos que reconsiderar completamente a história da humanidade. Grande parte do que foi afirmado por historiadores e arqueólogos estaria incorreto. Significaria que os seres humanos eram capazes de construir estruturas avançadas milhares de anos, antes do que se acreditava atualmente. Como afirma Ilman, as pessoas pensam que a era pré-histórica era primitiva, mas este monumento prova que isso está errado. O significado da descoberta. Desde 2018, as escavações em Monte Padam foram interrompidas por razões desconhecidas. Uma das razões pode ser os recursos muito limitados disponibilizados para as escavações nos últimos anos. Recentemente, Ilman indicou que está trabalhando em um artigo revisado por Pares, apoiando suas afirmações de mudança de paradigma sobre o sítio. Embora o Monte Padam esteja envolto em mistério e incerteza, uma coisa é certa. O Monte Padam pode ser um dos mais, se não o mais importante sítio arqueológico da Terra. Estudos adicionais e escavações têm o potencial de mudar completamente a maneira como entendemos nossa própria história. Por enquanto, temos que ser pacientes, e o tempo dirá o quão importante é o Monte Padam para explicar nosso passado antigo.